Uma decepção. Decepção? Meu Deus! Olha, eu não consigo me lembrar de uma decepção assim tão forte, porque é muito doido. Eu tenho uma visão tão... tão... ampla das coisas, assim, que eu acho que... eu penso toda vez que acontece alguma coisa ruim, eu já transformo na minha cabeça numa coisa boa. Então, nada é tão decepcionante que não me faça dar a volta por cima, porque eu agradeço a decepção. Então, eu não tô me lembrando assim de uma... Eu tô citando muito meu pai hoje, meu pai me dizia, você não tem amigos nem inimigos, você tem instrutores. Talvez seja isso. Pra mim, decepção é uma coisa ligada à confiança que é traída. Sim, pode ser. Aí é difícil. Pode ser. A maior realização. A maior realização. São, são tantas, tantas, tantas. Mas foi a minha mãe me ver fazendo a novela, fazer esse personagem da Mulher Mangaba. Ela faleceu há 10 anos já, mas foi uma realização. E tá no seu programa também, porque minha mãe era muito sua fã. Como era o nome dela? Elsie. Elsie! Você tá vendo o que aconteceu? Deus é tricoteiro, tamo juntos aqui, Elsie. Tamo juntos, mãe. Beijo pra você, amor. Aí, ó, fui. Já vou ficar emocionada. Tá dando pro programa. Uma coisa que é ligada a você. Carnaval. Ah, carnaval. Estivemos juntos na Rosa de Ouro. Aquela loucura. Deus do céu. Carnaval, em nenhuma hipótese da vida, eu volto a cometer essa imprudência. É maluco demais, pra quem é quietinho, como eu. Não, e a gente... Aquele carnaval que você foi participar, aquela chuva. Tempestade. Granizo, uma loucura. Você sabe que eu fiz um buraco na cabeça, com granizo? Sério? É, e escorria água e sangue. E as pessoas me enxugando. Meu Deus. Foi um filme de terror aqui. Foi uma loucura. Meu Deus do céu. Não, aquele carnaval foi bem difícil. Mas, assim, o carnaval é uma paixão na minha vida. Eu tô acostumada já... Nossa, há 20 anos que eu saio no carnaval, né? E a Rosa foi uma passagem muito legal na minha vida. Foi um momento, assim, que eu tenho paixão pela comunidade, por toda a família. E eu quero voltar. Agora, por enquanto, não. Eu não quero, não. Eu não quero, não. Todo mundo te conhece, todo mundo te curte, todo mundo sabe que você é uma grande estrela. Você entra na nossa casa sem pedir licença. Mas a gente não sabe, assim, uma curiosidade sobre você. Você tem alguma que você possa declarar aqui em primeira mão, no Manhã do Rony? Curiosidade? É sobre você. Piu! Um hobby, uma coisa que você curta, sei lá. Eu adoro escrever poesias. Oh! Eu escrevo mais para frente, quem sabe, se eu tiver coragem, eu ouço um livro. Guarda, que seguramente vai existir um editor que vai querer lançar isso. Pode ter certeza. É vantagem de você ter lutado tanto, não fazer medicina, para ser atriz que você é hoje. Isso, de certa forma, pode render algumas jabuticabas, para não dizer frutos, né? Um arrependimento. Você tem algum arrependimento? Também não. Eu acho que arrependimento é só de não ter tentado. É verdade. Olha que isso aí, filosoficamente, é absolutamente correto. É. É, você se arrepende de não ter tentado. Sim. Eu falo, ah, não me arrependo de nada. Eu me arrependo de tudo que eu fiz na vida. Eu me arrependo, eu pessoalmente. Todo mundo fala, ah, eu faria tudo de novo. Eu não. Imagina, eu com 22 anos de idade, com essa experiência de hoje, tranquilo. A gente já enxerga, é que a gente tem momentos determinados de enxergar, né? É verdade. Às vezes a gente enxerga de uma maneira rasa. De repente você está num carro, né? Você está no skate, você passa por um carro, e aí chega uma certa idade que a gente vai vendo por um satélite. Exatamente. E aí você fala, ah, não, não vou por aqui, vou por aqui. São escolhas que a gente faz. E o que te tira do sério? Me tira do sério? É, falta de educação. Acho que falta de educação, grosseria. Então esse mundo não é mais pra você. Hã? Então esse mundo já não é mais pra você. É difícil, né? Mas não tem ninguém que a gente não consiga quebrar ou talvez dar uma ensinadinha. Você que é poeta, você que é poetisa, uma inspiração. Ai, tantas inspirações. Eu tenho o Fernando Pessoa, Clarice Inspector. Esse é um sonho, adoro esse cara.